E aí pessoas, eu sou o Edu Reis e estou aqui com os meus jogadores favoritos As minhas pessoas favoritas Aqui à minha esquerda está a Mai Oi gente, eu sou a Mai e a esposa do Edu Super sucinto, né? Bela apresentação E aqui à minha direita, o Flávio Eu sou o Flávio, sou irmã do Tidã Ok A gente vai jogar hoje o bom do videogame É um jogo muito bom E a gente vai mostrar quem é bom, no jogo que é bom Certo? Pegue neve comigo Flávio não ganhou nenhuma vez ainda Na meia partida Não, na meia partida não vale Eu já ganhei Eu já ganhei Mas enfim Enfim, o bom videogame é um jogo nacional Do Patrick Matheus e do André Negrão O bom videogame está saindo agora Em financiamento coletivo no Catarse No dia de hoje que está sendo lançado esse vídeo Então, se você está vendo esse vídeo No dia do lançamento Clica no link aí para ver a campanha do jogo Que vai estar aqui na descrição do vídeo Que está agora Agora Então nas primeiras horas vai ter um desconto Para as primeiras cópias ou alguma coisa assim Então se você é um viajante do tempo e está vendo esse vídeo depois Desculpa, mas você perdeu Só que além disso No financiamento também tem dois joguinhos que a gente já jogou Que estarão como adicionais Você pode comprar mais Que é o Passa Palavras É um jogo muito bom, gente E a gente já jogou aqui em casa E é um jogo bem família, assim Dá para várias pessoas Isso foi uma coisa que eu achei interessante Acho que ele não tem número máximo de pessoas Tem? Eu não sei Dizem que aqui É dois ou mais Não tem número máximo Tem número mínimo Mas Ele foi um jogo que ainda dá para Como que eu falo assim Quando pode todo mundo jogar junto Cooperativo? É cooperativo É cooperativo É um jogo cooperativo E eu geralmente não gosto de jogo cooperativo Ah, mas eu odeio jogo cooperativo Eu detesto jogo cooperativo É sangue noivo Pera, jogo cooperativo não é legal Tá, mas enfim Esse é Tá bom Esse é Tá bom A gente perdeu dois seguidores agora Foi o primeiro que eu gostei E a gente jogou entre amigos Entre a gente fez Família junto E foi muito legal Isso que a gente só jogou O modo normal dele O modo cooperativo Ele também tem o modo dinâmico E o expert Estou vendo aqui Que aí parece que tem uma questão De fazer equipes Alguma coisa assim Ser competitivo A gente jogou só o cooperativo Então o jogo tem muito mais a oferecer E a gente já gostou do jogo E ele estimula muito a criatividade Ele é muito dinâmico, gente É muito legal Mesmo Às vezes você tem a dica certa para dar Mas tu não tem as letras certas para dar dica Enfim Eu não sou fã de Dixit É um jogo estilo Dixit Que eu gostei Então é mais ou menos isso Além do Passa-Palabras Também tem o Beaver Creek Os castorzinhos Os castores O que é o Beaver Creek? Mano, esse jogo é muito da hora Bem bom Bem simplesinho Gostosinho E tem algumas mecânicas Que dificultam um pouco o jogo Tem desafios Tem desafios interessantes Aqui em casa a gente jogou de duplas É verdade A gente jogou de casais De casais Mas cada um fazendo a sua ação Teve um casal em específico que quis fazer junto A dos Mindinho, né? Qual que é a moral do jogo? A gente vai usar aqui o verso da caixa Presta aqui O verso da caixa Ele simula um rio, uma represa E a gente vai colocando madeirinhas Colocando os mipons de castor E é tipo um pega-varetas Que não é pega-varetas Não pode quebrar, não pode cair A represa E aí tem os desafios Vai fazendo tipo uma montanhazinha Vai crescendo Vai empilhando as coisas É muito legal como cai tudo Eu adoro jogar com os Mindinho Pegar os Mindinho Agora tu imagina duas pessoas Tentando pegar com o Mindinho Um na ponta de casa A gente consegue Não dá certo Você não vai nem tentar Tá bom Vamos lá com o telecórdia Não dá, não dá Mas é engraçado É muito divertido Tá bom Então são dois jogos que vão estar São Ah, desculpa Dois jogos Que vão estar também no financiamento Que você pode adquirir também Então também vai ter conteúdo no canal sobre eles Inclusive já tem O Pompter já fez essa semana Vídeo do Beaver Creek Certo? Então se tu quer ver uma gameplay do Beaver Creek Aqui com a gente Deixe seu comentário embaixo Mas muito bem Hoje a gente não vai jogar Beaver Creek A gente não vai jogar para as palavras Nós vamos jogar o bom do videogame E agora a gente vai mudar a câmera Para vocês verem como é que está a nossa mesa Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos Muito mais que uma loja Seu lugar de diversão Muito bem Então qual que é a moral? A gente vai A gente é criança Na década de 90 A gente vai jogar videogame A gente não vai explicar o jogo Até porque já tem vídeo de regras no canal Certo? Eu vou pegar aqui o jogador branco Que é a Maia O jogador rosa Que é o Flávio E o azulzinho Que sou eu A gente vai sortear o primeiro jogador Eu 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 Você não fiz o rosa? Desenhou Não Beleza Desenhou o rosa Eu 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 Primeiro jogador vai começar com duas promessas de estudo Certo? A gente só pode ter oito coisinhas no nosso espaço Aqui a Maia começa com um Eu não começo com um Nada E A gente vai também começar com cada um com dois botões Certo? Que são os que a gente vai usar para fazer jogar os jogos Olha só repetindo Ai Bem bem pra ti Ah Bem bem pra ti também Eu vou ficar com um saquinho aqui Tá? Que daí a gente vai repondo aqui os botões Começamos então com o Flávia É oito botões no máximo São até oito botões Oito peças, né? Porque as promessas contam também Eu vou pegar o sete lá Isso aqui é descarte, amigo Tá na lixeira aqui, ó Tá fora Tá separado Eu queria Eu queria Isso Aqui Não tem sete aqui, né? Mas eu posso vir aqui e você trocar Pode Então o Flávia vira aqui Já vai garantir o primeiro Você vai ser o primeiro a ir na locadora Claro Então tá fazendo a ação daqui da coluna E ele pode trocar uma peça dele com o descarte Eu quero sete lá Que coisa É isso aí Jogou É a Maia Pai, eu tô mal aqui Tô mal mesmo Eu tô muito mal A gente ouviu já Eu vou pegar estedulhas aqui Ok E o que mais? Pegou aqui pode Ou comprar uma revista Ou ir na casa das avós Eu vou Eu vou ir na casa Vai na casa da vovó Então vai estudar uma vez Toda vez que a gente estuda A gente descarta uma promessa dessa E ganhou Ganhou uma greninha Trocadinha Um espilhinha Isso, tu vai comprar umas balas Comprar umas balas Tá, eu vou pegar estes quatro aqui E vou pegar mais dois botões Dois, dois Ó Acaba essa fase da semana aqui Quando a gente Quando sobrar em três botões aqui no meio Três Acho que é três ou quatro Enfim Quando cada um de nós jogar três rodadas É o Flávio O jogo é bem rápido Bem simples E a iconografia ajuda demais E aí meu amigo Eu vou pegar aqui Esses cinco Ok E já vai na locadora Vou gastar uma pila Vou gastar Não vou gastar uma greninha Não, eu quero dois botões Dois botões Estava aqui a pensar Comer os botões Então, tome Puxei Ai, ai Deixa eu ver Deixa Eu vou pegar Esse dois aqui Dois Dois aqui Aí você vai fazer essa aqui Do Despectador Não, eu vou fazer ela Ah, vai prometer Estudar muito Então você vai ganhar Duas granas E uma promessa De estudo Duas granas Obrigada Ganhou uma mesada, hein Eita, rica Cheio da grana Rita Ó, o máximo de grana Que a gente pode ter É dez Nossos pais entendem Que se a gente tiver Dez grana A gente é uma criança Muito rica Uuuuh Muito bem Que bacana Muito bem Muito bem Eu vou pegar Eu vou pegar Uma jogada depois É verdade Eu vou pegar Estes nove aqui Ai, eu comecei mal Eu já senti Que comecei Nove E tava aqui, né Eu vou botar O despertador Aqui também Eu sou azulzinho Botar o despertador Vou trocar Estes seis Por este quatro Joguei Quem é Eu vou pegar aquele nove azul Estes aqui Estudar, né Estudar é bom De vez em quando Toma uma grana Muito grato Nossa Muito legal Eu sei Quem é É sua Eu Tá, deixa eu fazer uma pergunta É a última rodada, né Não Eu tenho mais Só essa É, é só essa É a sua última Eu vou pegar aquele dois ali Eu vou pegar uma revista Exato Então gasta uma graninha Para uma revista Qualquer As revistas estão aqui, ó Estes aqui são jogos É verdade As revistas estão aqui Você viu já os objetivos, né Eu vou querer, sei lá Estes aqui mesmo Ok Muito bem Eu só coloco ela aqui Depois que eu vou usar Isso Quando tu usas a revista Aí tu ganha um cristalzinho Estou ligado Estou ligado Só para mostrar que Tu já usou ela Só dei uma vez Ok, só eu, né É o último dos últimos Rapaz Tá feio Tá, então vou pegar aqui Esse nove Duas granas E uma promessa E uma promessa de estudo Então tu Prometi estudar Ganhei mensagem também E é isso aí Fechou Estes botões aqui São descartados Não lembro se é agora ou não Mas não vai fazer diferença E agora que acabou A fase da semana A gente vai para o final de semana Na locadora Começando Ó A gente remove aqui As cores que estão ali embaixo E empurra isso aqui Lá para o final E sobe essa galera aqui Então Só o que mudou Foi a Maia Vai, Clara Eu vou gastar uma fila Chegou cedinho na locadora Gastou a verana lá Vai jogar o que? Bota o meeple lá Bota o meeple lá Pode botar deitadinho Mesmo que aparece na câmera Muito, muito bem Nossa Meio perdão Achou Fez um pau Giro aí Aqui ó 7, 7, 7 Zerou? Zer Então vem O que acontece A gente põe o marcador de zerado lá Certo? E Toda vez que você põe o marcador Seja para zerar ou seja para jogar Você se empolga Tu me empolga? Você vai ter um jogo novo O que você vai pegar lá? Eu vou querer aquele 6 azul 6 azul Aqui A gente repõe isso aqui Muito bem Vai continuar jogando? Não? Vou jogar mais um pílula Vai ficar dois Uma grana? Duas granas? Vai no lançamento? Não É que eu gastei o jogo anterior Aqui ó Em sequência Zerou Ok Zerou também Zerou aí também Muito bem Se empolga O que você vai querer? Estou meio empolgado de novo? Vai Dá o lugar Então toma lá Obrigado Joguei meu final de semana já Estou vendo Virei dois Dois gols Dois games Legal E sou eu agora? Hum Então né Eu acho que eu não vou jogar nada Sério? Passa vez Passa vez Passa vez Vou passar nesse Pode jogar Pode jogar Eu deixo Show 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 Eu só acho Que quando a gente escolhe não ir na locadora no final de semana A gente tinha que ficar em casa estudando Não Não Isso é uma estratégia também na Luz Pois é Faz parte Eu já usei essa estratégia Tu tá usando essa estratégia agora Mas enfim Eu vou nesse aqui Ok Vou pagar um pila Uma grana E vou zerar Vai zerar Um Dois Três Quatro E a revista Cinco É que me faltava grana pra comprar a revista Então eu dou Marcadorzinho lá de zerado Muito bom Eu Se empolga? Me empolguei Vou pegar 17 Ok E eu posso jogar de novo? Pode Ah não O Flávio foi naquela Foi Ele foi Não vai jogar mais? Não Não tem como Então beleza Recolham seus meeples Seus meepples E eu recolho putinho Muito bem E aí o que acontece Chegam jogos novos na locadora Tá Vão chegar alguns Lançamentos Alguns lançamentos Na próxima semana A gente vai repor isso aqui Por favor Os Opa Aqui ó Esses aqui vão lá pro fundo Tudo bem A gente vai pegar também Essas fichas Pôr no saco Gente A gente sempre joga Alguém com a mão no saco Ó E Cancela Quer alguém? Isso Beleza Não vai? Não Aqui não vai Não? Ó Pra 3 jogadores Fica essa diagonal aqui vazia É mais forte Meu quarto é mais forte Entendi Entendi Então se tu quiser eu preencho tudo E depois só tira Aquela diagonal Não tem problema Ó Que tava errado no saco A gente tá A gente tá tão comportado jogando né? É Até parece que é assim Quando Faz de conta que é Todo mundo civilizado Todo mundo civilizado É Enfim É o Flávio Que começa O Flávio começa E você é o tinta É Eu vou fazer promessa Né Você vai prometer Claro Você vai dar uma promessa Lá em Deus Pelo Senhor Uma promessa de estudos E Duas granas Duas granas Duas granas Pois bem Sou eu Deixa eu ver uma coisa aí Esse nome Que aí eu acho que eu vou Cara Eu vou fazer o seguinte Vou pegar Estes Um Aqui Tá Vou estudar Porque senão Eu não posso guardar Este um comigo E ganhar uma graninha Fui lá na casa da vó Minha vó muito queria Joguei Deixa eu cansar Deixa Eu vou fazer Eu vou Não sei Calma Pega Ai Eu não sei o que eu faço Ai Vou pegar aquele Vou pegar aquele zero Qual é Este Laranja E vou comprar Uma revista Ah cara Não tem mais como Comprar revista Não Pois Eu fui lá Eu vou comprar Deixa eu ver qual Pode ser Essa aqui Ok Essa aqui Ok Ui Ó Não sei se você percebeu Mas tem o Sim Eu tô vendo O que é isso aí? Com ícones iguais Tá Ah ícones iguais Objetivo De ter revistas Três revistas Com ícones iguais É porque tinha que ali Outro que era ícones Então é ícones iguais Tá Isso aqui já conta Já conta Então aqui já tem dois De tiro Se eu tiver mais um Eu já ganhei que ela Mais um de tiro Você ganha que ela Olha Beleza É o Flávio O Flávio vai jogar Eu quero o oito roxo E eu quero mais dois tiros Nossa Só que você vai ter que descartar alguma coisa Que já tá com oito coisa Não tem problema Aqui ó Nove Quem é agora? Quem é agora? Sou eu Calma Tô nervosa Vai Você vai ficar nervosa não? Eu vou Ai ai Essas pensadas cortam né mano? Tu não precisava falar isso? Eu acerero Análise Eu vou pegar esse check Não Já peguei Eu já peguei Um, dois, três, quatro Você tá no limite Sim Tô girando aqui ó Viu como o pessoal é competitivo aqui em casa? E aí eu vou fazer o seguinte ó Eu já vou na locadora Vou na locadora já Vou começar jogando um lançamento Gastando duas granas Tá? Duas granas Eu vou jogar esse aqui Então Esse aqui eu já posso botar em algum lugar Vou botar aqui ó São dois pares Eu vou fazer então Nove Nove Quatro Quatro Então já que eu não consegui cinco iguais Foi só uma jogada né? Seguei Calma Empolguei Ainda tô na locadora Empolgou E agora eu vou pegar esse três aqui Tá? E vou jogar Eu vou jogar O que que eu vou jogar? Vou jogar Vou jogar Um espacinho né Três, quatro Vou jogar Vou jogar este aqui ó Outro lançamento? Não Vou jogar esse espacinho aqui E zerar esse aqui Vai, mano Não Quero zerar esse aqui Mais um lançamento Então são duas Duas granas Duas granas Aí são dois iguais Vai ser o quatro Quatro Ou nove nove Só porque a Maia queria Nove nove E zerei mais aquele lá Feito Tinha que recorlar Antes de tu se empolgar Mas eu não peguei de me empolgar ainda E tu não zerou ali? Zerei Eu só descartei Eu não peguei ainda Vai Eu vou pegar este dois Tá? E agora eu parei Não sou eu? Não sou eu? Sim, senhora Vou pegar esse cinco Eu quero dois Dois botões? Dois botões Um laranja por favor Dois botões Dois botões Dois botões É o Flávio Tem mais um ainda Deixa eu pôr isso aqui Vai ser Vai ser o outro lado Dois Eu não sei A minha organização aqui Não tá legal Mas que liga A gente releva Eu vou querer aquele oito azul E vou Estudar duas vezes Toma lá Dá cá Muito bem Eu vou Não tem mais tanta coisa Que eu queira lá Então eu vou só pegar aqui Este set Uma promessa Vou prometer Que vou estudar E ganhar duas granas Porque eu estava Zerado Vai Eu vou pegar Esse três aqui E vou Descartar Uma promessa E ganha Ah, eu não sei O que eu vou fazer Na verdade Vamos ver, né? Vamos ver Muito bem Então Já acabou aqui de novo Primeiro que vai na locadora É o Flávio Eu vou Gastar uma graninha Vai só jogar? Eu só jogar Sete, oito A dois da mesma cor Não precisava nem ser Na sequência, né? Não perde sequência Se empolgou Me empolguei Sim, tu jogou um jogo novo Me empolguei Eu me empolguei Eu me empolguei Então eu quero oito Oito Oito? Toma Deixa eu pôr ele Deixa eu pôr ele Deixa eu ver Ah, não joguei aqui Quem é? Falava que tá jogando ainda Ele tá uma locadora Ah, eu achei que era o tio Du Não, não Eu sou depois Vou do lado Vou fazer oito Vou fazer oito Esse aqui Vou fazer uma grana Só jogar também Só jogar Sim, senhor Esse empolgou Me empolguei E aí? Então quero sete Ok Vamos lá Posso ir no locador agora? Não, tô jogando ainda Serou Querido Eu sou um querido E eu vou colocar aquela Uma grana E eu vou vir aqui Ah, mas é um querido É um cunhadinho querido Esse, eu vou te contar É um amor Deixa eu repor aqui Pode ir de pouco a hora Esse aqui mesmo Tá bom Ó, o Flávio ainda tem grana Mas ele não tem mais meeples Não tem mais meeples Ele só consegue jogar até três jogos Então agora sou eu, o azul Eu vou vir aqui, ó Nesse lançamento Pego isso aqui Duas granas Eu vou jogar aqui, ó Dois em sequência da mesma cor Que eu vou só jogar Não vou zerar Só jogar aqui Tá? Me empolguei Muito empolgante Gaste oito E vou parar por aí Porque também já gastei Todos os meus meeples Tá Vamos fazer diferente Primeiro eu vou fazer o meu Vai jogar o seu jogo Tá Cinco, seis, sete E Mais um É o meu ícone, né? Porque esse aqui ele é rosa Aham Tá Então Eu vou colocar aqui, né? Cinco, seis e sete Me empolguei, né? Se empolguei Vou pegar esse três aqui Não, não bato pelo marcadorzinho E vou jogar Não precisa 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 Só jogar Ah, sim, sim Jogar Não, não Jogou Zerou Desculpa Desculpa Faz atenção Faz atenção Eu tô pensando E esse aqui, amor Eu vou colocar lá Naquele rosinha Este Esse aí E vou fazer três, três, três Vou zerar Zero Vou empolgando um pila Ok Zero Se empolgou Ai, tá me dando nervoso Se você não gosta De desarrumar Se empolgou Me empolguei Empolgou-se Vou pegar um dois Ok Vou Esse aqui seria mais bonito Puxa vida Deu, acabou Fechou? Final Então pega os meeples de volta Pega o meu, por favor Já pega Cara, joguei três lançamentos Nessa Nessa rodada Tô só nos lançamentos Fala, lançamentos Chegaram novos lançamentos Aqui na locadora Olha só Jogo facinho de zerar, hein? E o outro não tão fácil É um jogo médio Certo Vamos repor aqui os jogos E as revistas disponíveis Cadê que é? Não, não é aqui dentro Ah, tá aqui Aqui, aqui é os botões Pensa aqui com meus botões E assim, meu gente O povo tem que ir Enquanto Cada rodada Enquanto um vai colocando Aqui as revistas Cada um tem sua tarefa Exato O outro vai colocando os botões E tu já vai pensando na tua jogada Todo mundo tem que ser jogada É importante já ir pensando na jogada Aí, ó Olha que bonito E o roxinho interessante Não é possível Enroio da minha cor Que forte Eu acho que eu não vou chegar a fazer Tudo bem, tudo bem Tudo bem Ah, é aqui ali também Pedrinhas aqui Pedrinhas aqui Ok Um, dois, três Pronto Foi Quem é? Flávio Sou eu, sou eu Calma Ah, é o Flávio Não, mulher Eu vou querer o O sete laranjas lá E eu vou querer um presente Ó Então, o Flávio pediu muito encarecidamente Para os seus pais um presente E ele Por troca Vai ter que estudar muito Pode escolher o presente A pedrinha já vai imediatamente para ti Pode deixar em qualquer lugar aí Mesmo que não apareça No coisa Beleza Já posso colocar ela direto, né? Direto no seu password Tá lá Muito bem Eu vou pegar Esse três aqui Tá Duas granas E uma promessa de estudos Dei a mesada aqui Sou eu? Sim, senhora Eu vou pegar esse três Com uma promessa E duas granas Não é imediatamente Vai Não é Eu vou pegar Não é imediatamente É outro nome Não é o que ele pegava Vou pegar esse aqui Estudado às vezes Estudado às vezes É, depois que ganhou o jogo de presente Vai demorar para jogar esse jogo aí Pra meter que vai, né? Tem que cumprir Tá Eu vou fazer uma jogada agora Ó Pitel Quer ver? Eu vou pegar aqui Estes cinco Certo? Pra ir na locadora Mas Antes de ir na locadora Eu vou gastar Dois Três Quatro Cinco Pra jogar o meu jogo Zerei aqui meu jogo Que veio aqui um videogame, né? Uma sequência Me empolguei Me empolguei Peguei esse set aqui E lá no locador Eu vou gastar uma grana Pra com Sete E sete Jogar Este aqui Certo? E eu joguei Um de plataforma Dois de plataforma Três de plataforma Completei aqui O objetivo de jogar Três jogos de plataforma Vou deixar aqui Não Junto com as minhas granas Posso continuar jogando? Ah, sim Eu me empolguei, né? Aproveitar que eu tô lá Será? Vamos ver Eu vou Me empolgar com você Este aqui Gastar mais uma grana Pra jogar aqui, ó Dois Dois da mesma cor Aqui Opa, não zerei Só joguei Tá? E agora eu me empolgo Com Esses dois vermelhos Beleza Desculpa, jogada foi lona Aqui a repã Suas Eu vou pegar Aqueles seis laranjas Aqui? Isso E vou pegar Dois pilas E uma promessa E uma promessa Que bem, última rodada, hein? Uma rodadinha aqui É sexta-feira Ah, peraí, perdão Que eu não Não botei aqui os Os mitos Esse é aquele momento Que o vídeo Fica acelerado Não incomoda Pegou seis E? Dois botões Dois botões Sim, tá Alguma coisa vai fora Eu sei Olha, que mão boa que eu tô hoje Pra vocês O botão que ele pegou E jogou fora Vai Trocou? Eu tenho aqui Contra você Não, você abre Tem oito? Não, posso ficar convencido É, pode Muito bem Quem é? Eu Ai, não Ganhar um presente Por que tu faz isso? Pega debaixo então, amor Não, porque ali eu tenho dois Aí eu quero um Um presente Vou querer este aqui Por que tu tem que fazer Que ele não faz? Tá, então tem mais um joguinho aqui De RPG Ok E ganhei esse cristalzinho Vou pegar esse quatro Vou escartar um desse E vai estudar Nossa, ela tem seis granas Eu tô poderosa agora Gastar que é multada Ela que vai pagar pizza hoje Vai É o Flávio Flávio, chegou o final de semana Nem sei o que eu vou fazer Eu te entendo, amigo Te entendo Que tristeza Que tristeza Tem até uns lançamentos lá Eu vou zerar aqui Tem que gastar um pilo aqui Bato, gastar dois pilas Por um ponto É muita sacanagem Olha pelo lado É Não paga Não pago Só pelo cristalzinho Não pago Não pago Não pago mesmo E nem tem jogo de luta aqui Sim A não ser que ele esteja tentando fazer esse aqui Tu viu que ele já jogou um monte Ele tá tentando fazer esse aqui Que é jogar um de cada estilo Tu acha que eu não tô vendo O que tu tá fazendo Tá difícil de jogar Tá difícil? Mas faz parte do jogo Jogar o jogo dos outros Eu me indigno com esse tipo de pessoa Que ao invés de ficar cuidando do seu jogo Fica cuidando de um dos outros Ué Tá bom Desabafo de mim Momento de desabafo com a flor E aí? Tá, eu vou jogar aqui ó Vou gastar um pilo pra mim aqui Olha Flávio, eu não sei Amor, o que tu vai fazer? O que vai fazer o que? Só tem dois motões Chega pra mim Vai estudar, rapaz Vai estudar, rapaz Vai estudar É a vez do Flávio? Eu não sei Se tu não está aparecendo Naquela câmera lá Que aparece no nosso rostinho Essa ali Não tem problema Eu falei olhar Tá bom? Faz uma pausa Ah, dá pra fazer uma pausa Pra fazer xixi? Pode Já olha ali na câmera Ai meu Deus Tá 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 bem bonito na verdade É? Aí já Não tem problema Quando eu falo Eu falo aqui assim Ai, eu preciso fazer xixi Calma Deixa eu ver se ainda tá gravando O meu eu tenho quase certeza que está O meu está O da Tia Maya Também está Tá bem bom Com aquela blusa azulzinha Eu queria fazer aquele Aquele difícilzão lá ABCD Faltou, né? Claro Mas eu precisava Mais um filme Uma revista Mas eu já parei Eu tenho que pagar pelo Aqui também Aí não? Não Tá na tua casa? Não, tá Também ela não Tá Tá Eu corto Ai, ai A Tia Maya Eu acho que nenhuma lá Pra mim é interessante Agora Falta de Sport E de Versus De Versus Só apareceu Aquele ali E esse aqui Sim, eu tenho De Sport Não apareceu nenhum Na locadora Vermelho Sport Ah sim, por isso eu peguei isso aqui Vai, garante Fecha a porta Dá pra ver o Flávio Dá pra ver o Flávio Sim Deu Deu Vou O Flávio É o Flávio O Flávio Tá indo na locadora Eu vou ficar em casa Não vou na locadora Não vai na locadora Não vai na locadora Economizou a sua grana Mas eu vou vir aqui, né? Eu vou vir no Meeple, né? Não, não, o Meeple tu não precisa ir ali É só na locadora Eu vou zerar isso aqui Pagando três em sequência Cinco, seis, sete Nossa, ele ainda fez da mesma cor, ó Porque o cara, só pra mostrar que pode Ah, que te empolga Eu me empolgo? Eu me empolgo Pode ser interessante Pode Deixa eu ver Ou não Tem um oito lá Não quer três em sequência? Não tem três em sequência? Não sei se vai te ajudar, sei lá Três em sequência? Acho que não tem Mais qual que seria? Ah, sete, oito, nove, né? Não Mas não, só podes iguais Tem laranja Tá, me dá aquele oito lá Muito bem Não, não vou jogar Ufa Bom, eu não tenho grana Vai, Tcham, vai Eu fiquei com medo Que ele ia fazer pegar o dois Mas eu preciso dele Nossa Ela faz uma sequência de quatro Sim, eu não vou ser ruim Não, mas eu não quero Faz uma sequência de quatro Da mesma cor? Não, mas eu não quero Eu quero aquele outro lá, ó Que é assim Tá, voltando Eu vou começar então Pagando dois Eu falei que eu não farei isso Mas eu vou fazer Vai jogar lançamento Bom Vamos jogar aquele lá, ó Vai jogar aquele que só vale um Que tava desenhando Duas cores iguais É que sabe o que que eu me toquei, ó Paguei duas filas Porque eu tava me tocando E zero Zero, zero Que eu preciso aqui, ó Pra fazer meus quatro pontinhos Entendi Me empolguei Não, eu vou lá Desculpa, eu sou o Daltônico Tá Cara, aí Eu tenho sequência, né E eu posso pegar mais um negócio ali Que é nove pontos E o outro é dez Então vou pegar aquele ali mesmo Vou vir nesse aqui Vai zerar? Vou zerar Só jogou lançamento até agora Cadê o meu negócio? Aqui Vou zerar esse aqui Dois filas Dois filas Pega lá E aí Zero, um, dois, três Da mesma cor Pega lá Top cê Uhul Aqui, dois pontos Pô, eu vou chegar nem perto Do espaço hoje Tá E eu me empolgo, né Vou pegar esses cinco Obviamente Não, peraí O que que tem lá? Bato, me dei iguais Lá, ó Olha, eu já acertei Foi mal É que quando tu gosta de um jogo Tu joga ele várias vezes, né Ah, eu vou fazer o cinco Vou pegar o cinco Vou pegar o cinco Deu Sim, acabou Fechou? Fechou Muito bem Então pegamos nossos meebles Eu tô tudo em casa Nossos meebles Ai, pega o meu mano Pega Aqui, ó Obrigado Valeu Tudo bem Então vamos repor aí os jogos Repor as revistas Eu reponho os botões Isso aqui já é Ah, não Ninguém pegou isso aqui Ninguém pegou Ah, é porque não tinha o que me interessar Tá bom Por isso que eu não peguei Olha os presentes, ó Ó Nice Tem aqui os jogos? Dois Olha, os de esporte Ai, não é possível Olha, eles em novo Ih, nenhuma de tiro E fazia o meu outro É De tiro tinha nas três primeiras Não sei se tinha visto As três primeiras tinha coisa de tiro Muito bem É o Flávio primeiro, né Eu? Eu? É Então eu vou Ai, não botei ali o negócio Não Peguei três aqui Eu vou pegar esse oito aqui Uma promessa Muito obrigada Eu vou Estou precisando estudar Estou muito vagabundo Pegar aqui esse de um Estudar duas vezes Que eu ganhei um presente que nem joguei ainda Foi Foi eu? Sim, senhora Eu vou Pegar uma revista Ok Vou pegar uma revista Revista? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Peraí, peraí, peraí Com aquele Quatro Quatro verde Quatro verde Sei, mas Vou pegar essa revista Uma revista aqui E gastou uma grilinha Vou pegar essa revista aqui Não, vou pegar essa revista aqui Peguei Ai, não estou conseguindo Foi? Sei Sou eu? Por que eu vou pegar essa revista aqui? Eu não sei Ai, não sei Tá, eu vou pegar assim Vou pegar assim Essa revista Tá bem? Eu não sei Porque ela tem uma outra Fazinha Não, eu poderia pegar essa aqui Que tem igual Tá, mas aí deixa Deixa eu ver Vou voltar Vai, bora Bora Segue o bicho Bora, bora Bora, bora Bora, bora Essa aqui Ela faz a economia das bancas girar Eu vou pegar essa aqui Aham Estudar duas vezes Estudar duas vezes Porque eu sou o menino Estudado Tá bem? Eu vou Eu queria ver Que isso Mas não vou consumir agora Então, se eu vou Pegar esse cinco Não Eu vou pegar esse zero Estudar uma vez E ganhar uma graninha Eu adoro ir na casa Do voo e da mal Fui Eu? Eu vou vir aqui Pegar um presente Não O três não Vou pegar esse três aqui Não Não Vou pegar esse presente Esse aqui E já vou ver a ele Não Ganho Eu ganho os Quantos? Três, né? Desse aqui Três Fechei Fechei Eu não podia Eu queria pegar o presente também Aí eu queria o três Ah, eu quero botar esse aqui Qualquer lugar Deixa Qualquer lugar É Tá Vou botar aqui então Eu queria Porque Não tem problema O pessoal não vê Tá Não, peraí Aí eu vou Eu vou zerar Um Três Quatro Cinco Seis E a revista E aí Isso aqui é aqui E aí eu vou colocar Esses dois aqui Ó E aí eu Já estudou duas vezes Já escarto dois Tá Fico com esses dois Cozerada Mas tudo bem Se empolga Me empolgo E eu vou me empolgar Pegando Estuda Ah, sei lá Não, pode ser Não, pode ser Vou ir lá Tá E aí eu ganho Por ter seis Sim Tu ganha Por ter seis Cristais Olha Cara, eu Pensei assim Ó Eu preciso me livrar Disso aqui Por quê? Eu poderia ter pego Um presente? Não Porque eu não posso Pegar presente Se eu for ficar Com mais de cinco Promessas Então tinha que estudar Antes Então a minha próxima Era justamente Pegar aquele três Pelo ter um, dois, três E fazer aquele Objetivo Fazer esse Pegar esse zero Garantir seu primeiro Pode trocar Assim Quer trocar Vamos lá A gente não abriu Aqui, ó O lançamento, né Aí, ó Ai, gente A gente tá querendo Ficar mais Ah, isso acontece 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 Claro que Poderia Tem mais uma jogada Cada uma Tem Tem mais uma Só No caso Essa é a última Do Flávio Então acontece Né Fazer o quê Eu não tenho nada De coisas Eu quero que ele Ó Ok Vai trocar a cor Ó, o Flávio tá trocando Porque ele fez essa ação aqui Né Do despertador Então além de ele Marcar Marcar o horário Do despertador Pra ser o primeiro Aí na banca Na Na Locadora Quem vai na banca É a Mai, né Quem vai na banca É a Mai Ele também Pode trocar uma pecinha De botão Fica a dica, gente Eu adoro as revistas É o vídeo de trocaste Quem é? Tu amou? Não, não Não queria não Vou pegar esse 13 então Uma promessa E duas granas Ai, tem muito O ar do que O que eu faço Me dá uma revista Sou eu? Sim, senhora Ai, tô muito na dúvida Cheia de botões Tô muito na dúvida Deixa eu ver Tá, eu vou pegar E vou Liberar Um Liberar Uma grana Vem na casa da bola Vem na casa da bola Fim Fim Muito bem Então aqui ó Não vai mudar nada Tirou o voçinha Eu acho que ir na locadora É o Flávio Que vai na locadora Essa semana Primeiro Cara, eu tô muito mal Nesse jogo Eu tô também Tá mal nada Completou o objetivo Que eu queria na minha frente Ah Aqui é um Pila Uma grande menina Aqui dois iguais Dois Iguais no caso Mesma cor, né Vai ser a última rodada Depois Zeu Zeei Zeu E empolguei Pou goce Vai querer o que lá Tem nada laranja Um 6 Não tem 6 lá Tem? Tem 6 lá Não sei lá Não, não sei lá Não, já tá Não tem nada de 6 Vai ver outro 6 E aí Daí que eu vou Gastar da espiva aqui Eu vou no lançamento Sou mute Ah, e quando eu vim aqui Eu completei esses aqui Ah é? Ó Então vamos ver Tem luta O que mais? Tem diversos Tem plataforma Tem RPG Tem tiro E tem esporte Flávio completou Jogou jogos de todos os gêneros Jogamos Muito bem Jogamos Temos um vencedor Para de me zicar Ó Vou lá Naquele lançamento Já paguei São 4 da mesma cor Independente dos números Tudo laranja Tudo laranja Sua gameplay foi um bagaço Te empolga, cara Tá jogando um jogo novo Ai vai amor É tu? Não, o Flávio ainda tá Ah, o Flávio ainda tá em ver Sim, tá na locadora Ó Vim aqui Já né? Aham Sim, sei Já A hora Pô, goste E eu vou querer Aquilo novo Muito bem Eu posso ir na locadora E ela tem mais pila Por isso eu não posso ir na locadora É, poderia ir né? Mas não Não foi gastadora Vou fazer o seguinte Eu vou gastar duas granas Tá? Para jogar este lançamento aqui Ó Tem passinho Ah, ah Então Dois do mesmo número Certo? Zerrei Baita jogão, hein? Vou botar aqui Tá? Me empolga Isso é muito importante Me empolguei Você precisa de ajudar? Não, só tava conferindo Se eu já tinha aqui Ah, não Não, não Vocês vão colocar Uma linha Eu vou colocar o meu aqui Pode botar Eu fiz já este aqui Já jogou? Sim É verdade É verdade Foi assim que ela conseguiu O meu objetivo De mais cristais Vou deixar aqui Eu perco Só o vídeo Muito bem Tô acompanhando A tua gameplay Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar A minha linha de raciocínio Que eu me perdi Completamente agora Tá? Eu me empolguei O que eu quero jogar depois? Bota, bota, bota Eu acho que não tem dinheiro Eu tenho uma grana Eu tenho uma grana Eu tenho uma pila Eu quero um Não tem Não tem uma Poxa, cara Então me dá esses seis Vou continuar aqui Com essa grana aqui Gastar Eu vou Põe aquele aqui Eu tô tirando Já vou Vou jogar aqui Ah, não Vai Aqui Três e dois Tá? Eu zerei Aquele ali Ok? Você zerar mais um Deu Pra fazer o Zerar, né? Zerar Eu tô ligado nisso Tô ligado nisso Eu vou pegar aqui Estes sete Por ter me empolgado E não jogo mais Já não tem mais grana Tô pobre de novo Eu não tenho o que fazer Não tem? Não Não tem? Não? Não Dois, três Só sequência Não tem Tu foi na minha sequência Rapaz Quem? Deu Passei a vez Eu? Ué? Ué? Não, volta os meeples arrependidos Foi, foi, foi Acabou-se Acabou-se Foi? Ah, eu não botei aqui Ah, eu já perdi esse jogo Eu já vi que não Não vai rolar Dessa vez Eu acho que tu também Vamos gravar derrubo Vamos repor aí as revistas Os jogos Ah, eu tenho agora Minha revista Eu vou ficar muito decidido Pé, mas Tá ali, né? Investindo Com o cara da banca Colecionando figurinha E só tá vindo uma Tá vindo Uma revista Eu não volto nem reclamar Porque se eu tô com o cara Não tem ninguém É tu que tá com a mão podre Ah, não Ah, não Podia ter pego de luta Nossa Calma, tem mais uma 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 Ela caiu Nossa, burro Os cristalzinhos E agora o Flávio Que é tão cretino Ele vai lá e vai comprar Entendeu? Vai, vai Pode ir Vai, seu velho Eu não tenho dinheiro Estou sem grana Que sujo, Edu Uh, tu também não perdia Não, tô sem grana É o Flávio que joga primeiro É a última rodada Já chegaram os últimos lançamentos Na banca Na locadora A banca é aqui Isso, isso, isso E aqui é a loja Muito bem É o Flávio que joga Ah, gente Não tá fácil Basta só cuidar Quero Dois pila E uma promessa Gente, tô com cartas Muito ríveis Ainda bem que é um jogo De tiles, né Eu vou pegar então Esse Tio 8 aqui Estudar uma vez E ganhar uma grana Tá E aí eu vou jogar O meu jogo Que tá aqui em casa Seis, sete, oito Uma sequência Zerei ele Olha, não tem pedras Aqui, Tim É verdade Fazia pedrinha lá Deixa eu botar isso aqui de volta Que eu não tinha botado Zerei o meu jogo aqui Que é um jogo fácil Então Um, dois, três Zerei quatro jogos fáceis Eu sou um campeão dos nubes E me empolguei Me empolguei Isso é importante Me empolguei Eu não sei o que eu vou pegar Vou pegar esses dois Só porque sim Ah, caridade Eu não sei Sou eu? É Obviamente Eu vou pegar o zero Laranja Vou comprar uma revista Como ele é só Essa aqui, obviamente Você quer montar uma banca Entra em contato com a Maria Eu tenho que usar ela Para ganhar Não Já tem ela Já tem as três Olha Colecionadora de revistas 19 pontos Eu tenho aqui 16 Vai Ai, eu não estou muito bem Eu estou sentindo que eu não estou muito bem Cara, agora que eu percebi Que eu não vou conseguir completar As minhas coisas Me faltou a coisinha vermelha Justamente a revista que pegou Você não quer me dar o cristalzinho? Eu te pago a revista Fica com o teu ponto ali Eu quero só o cristal Vai Que droga Que droga, cara Foi eu, né? É Vamos ver qual cara foi É Que triste, né? Que triste Tem um furo dos meus passwords E aí, Flávio? Calma, calma Eu estou calmo Eu estou calmo Eu estou calmo Eu vou pegar esse dois aqui Já vai no lucandora Vou jogar aquele lá da ponta Isso aqui Só joguei? Só jogou E joguei o três desse aqui Troca É aqui, ó Eu estava de olho, né? Dois Três Eu tenho uma dúvida Tudo bem Diga Olha só Esses negocinhos aqui Eu ganho Quando eu coloco ali Quando eu coloco ali Só que, por exemplo Esse aqui Eu ganho Imediatamente Imediatamente Aqui Para eu ganhar esse negocinho Isso aqui É dessa Dessa casinha Ou é de tudo? É da linha De toda aquela linha Ou seja Esse daqui não vai dar nada Mas esse aqui me dá Dá Eu posso gastar um pila para reservar um também? Pode Porque olha só Quando você vai na lucandora Você pode fazer até três vezes O jogo está na sua casa Certo? Então você pode jogar a qualquer momento Não precisa jogar agora Que você está pagando Para fazer essa ação Pode simplesmente deixar o me bolar Pode jogar a hora que você quiser Nesta semana Qualquer tempo Isso ainda não tem não mesmo Acho que eu vou deixar Para você ouvir Você levou Você levou Tá bem Tá bem Tá bem Eu vou então Vamos ver o que me vale a pena aqui Vou pegar esse um Duas granas Uma promessa de estudos Duas granas Para a gente tentar jogar Mais alguma coisa lá Maia Tem mais duas jogadas Tem um Messi Mais uma outra Tu tem esse mais uma Aqui né Tá Eu vou querer esse quatro Uma promessa Duas granas Caraca Eu casei com uma mulher rica Eu acho que você está fora da câmera É o Flávio Eufraglius Você não está fora da câmera Você está aqui bem coladinha Tô ligada Tô ligada Na última rodada O pessoal parou para pensar O de esportes Dificilmente alguém vai conseguir fazer Porque basicamente Apareceu um jogo de esportes Só na locadora É E eu joguei um aqui Aqui o Flávio jogou um em casa Maia jogou um em casa Aí teria que pegar esse aqui E jogar aquele lá O que é Bem tipo isso E a última rodada De ações aqui no meio Então Não está a ver com esse Eu vou então Tu vai Vou chorar Vou pegar aqueles seis lá Deixa eu ver Vou pegar um presente Um presente Deixa eu te dar umas promessas De estudo aqui Para te ajudar bastante Bora pegar seu presente Boa noite E aí eu vou pegar esse aqui Só que ele ganhou um joguinho ali E aí ele vem para cá Ok Vai te dar um pontinho no final do jogo E te dar um estudo Mas tu deve Uma coluja Oi, meu bem Granas Está tranquilo Eu vou então pegar este zero aqui E dois botões Não Vou pegar este dois Uma grana E uma estudada Estou pensando em uau É, eu estou vendo Estou vendo Vai Eu vou pegar os cinco E vou criar o primeiro jogador Olha lá E eu posso E eu posso Pode trocar um ali Exato Vou trocar esse aqui Por Não tenho seis Não Eu vou trocar esse daqui Por Não vai fazer muita diferença Já tem a sequência Que tu queres Eu tenho Mas é que eu quero outras coisas Também Colocou outro dia Não sei se eu fiz a coisa certa Vamos lá Agora a gente vai ver Primeiro jogador Então aqui é Mai Você é o último, cara Vou jogar só o Três coisas, entendeu Entendi Não vai jogar lançamento Não, não vou Vai só jogar É, eu vou só jogar Só jogar Eu vou pegar este bichinho lá Naqueles dois iguais Dois iguais Primeiro ali de RPG É, dois iguais também Você zera Zero Dois iguais Agora o bichinho lá Cinco, cinco Ok Zerou Isso aí, vai nos que eu já fui Se empolga Jogou um jogo novo ali Vou pegar este treze aqui Vamos ver se vai dar certo Se der um nove O que mais? Ó, gastou a primeira grana É, gastou a primeira grana Eu vou no que tem a sequência Não tem Tem aquele ali, ó Esse aqui, ó Esse aqui tem sequência Esse aqui é a mesma coisa Ah, esse aqui tu não jogou Sequência de dois Um pouco, né? É, mas é Um pouquinho Tá, vai ser, vai ser Dois e três Ok Gastou uma graninha Bota o mei pô lá Mei pô lá Ah, e esse aqui também Esse é o mei pô E aí eu me empolgo, né? Pô, doce Pá, mas aqui não vai fazer diferença Faz, olha aquele primeiro lá Não, mas eu vou usar esse aqui É pra eu poder usar a minha coisa Hum Tá, eu vou jogar esse aqui mesmo Mas é que o golejo Tá bem Tá E aí eu vou jogar o primeiro lá Ó Pago um pila Usando esse aqui E esses dois aqui Ok Me empolguei Tu tem que pôr ali, ó Pera aí Opa Alguém botou errado isso aqui Opa Me empolguei Ah Não vai fazer diferença Vou jogar esses três aqui Fim Eu posso te dizer agora Que tu tinha uma jogada melhor Pra fazer nessa última Pode Vou zerar esse aqui Você podia ter zerado esse aqui Ah, podia Que valia oito pontos Ah, é verdade Você tinha três iguais, né? Mais a revista Verdade Tá, tudo bem Tudo bem Tudo bem Se ela perder, a gente já sabe o que foi Se ela ganhar, é porque foi humilhante Tá, vai Não, eu não vou ganhar Eu vou É que ela pisou no freio agora Pra gente ter chance Ó Ó Ela tá Ela pendeu Ah, sim Ótimo Eu vou jogar esse aqui, ó Só jogou? Só joguei Sim Empolgou Me empolguei Empolgou Eu não queria perder Quem é que quer perder, né? Quem é que quer perder? Eu tô sentindo que eu poderia ter ido melhor Devia ter jogado mais É porque eu tenho uma coisa Eu posso, eu posso não justificar Não dá pra enxergar direito Assim, ó A distância Ela nem perdeu o jogo ainda Mas, amor Ela vai ganhar o jogo e tá se desculpando Sabe por que eu não enxerguei aqui lá? Porque a gente tá muito distante de mim, entendeu? A gente tá jogando de ponta cabeça Olha aqui Né? É nível hard Exatamente Então, a próxima gameplay A gente vai trazer binóculos Uma pergunta Eu posso tentar zerar esse aqui depois? Agora, na nossa mesma jogada? Pode Vou pegar um botão, né? Sim, vai contigo Você vai acabar gastando mais botões, mas pode Eu quero... Ok Vai jogar esse aqui de novo Muito bem, eu vou zerar esse aqui Muito bem Aí ele gasta só duas, né? Porque ele já tinha jogado Porque ele já é do... Só que ele não se empolga agora Sim Porque ele já tinha jogado esse... Poxa, de novo, cara Quem é que tá botando promessa de estudo aqui, não? Vocês estão descartando aqui promessa de estudo, hein? Sim Vai ser assim Sim Vem Com um botão Não, com um botão não faz nada Eu já passei Eu já passei Tá, o que eu queria fazer? Eu tenho relativamente bastante grana Não vale o ponto final do jogo O que eu não joguei ainda? Aqueles dois da mesma cor Não tenho dois da mesma cor Dois iguais Tá, só por jogar, né? E dois iguais Vamos jogar o seguinte Vamos jogar aqui Eu não vou conseguir zerar Mas eu vou jogar São quantas medalhinhas? Dois iguais Ao total? Como medalhinha? São 16 16 16 marcadores a gente tem Então eu joguei ali Me empolguei Vou pegar aqui este Oito É a mesma cor que eu quero agora É a mesma cor Este oito Tá Deixa eu ver aqui Gastei uma grana Pra fazer isso Toma lá Isto Vou gastar agora Duas granas Duas granas Pra pegar um lançamento Dois da mesma cor Só pra fazer mais um pontinho Aqui Certo? Então aqui Dois da mesma cor Não Sequência Ah, é sequência ali, né? Boa fase Não tem problema Eu faço isso aqui Não tem problema Eu pego Dá mesmo Mesmo valor Mesmo valor E é só jogar Que eu quero mesmo? Tá Obrigado, obrigado É sequência É sequência Eu ia zerar Eu ia zerar Eu ia zerar Eu até falei Eu não vou nem zerar Não, vou só jogar Eu falei Isso conta ponto no final Ó Dois vermelhos É verdade Não, quem jogou Que Zéate dá os coisinhas ali Tamo de olho Não sei não, hein Tá E aí eu me empolgo Me empolgo Mas quem zerou mais jogos Ganhou um bom Quem jogou mais jogos Ah, sem graça Vai, segue Vai, deve ter jogado Um outro Eu tô pensando que consigo jogar Acelera Vou pegar Vou pegar então Esse zero Vou gastar uma grana Para jogar Este aqui Que eu já tinha jogado Para zerar Dessa vez Então só preciso gastar dois Então dois iguais Ali ó Deu cinco pontinhos No final do jogo Não foi Eu devia ter jogado Esse aqui Em vez de zerar Eu me empolgo Só pra dizer que eu me empolguei Eu devia ter jogado Esse aqui Em vez de zerar Muito bem Então agora Acaba o jogo Que daí eu jogava Aqui nem a gente do Acaba o jogo E a gente vai fazer agora A nossa pontuação final Certo? Deixa eu tirar essa água daqui Pega uma caneta aqui Nossa, por favor Coloca aqui Para o pessoal Tal coisa Tal coisa Mas é muita edição Eu não sou bom nisso A gente vai pegar aqui O nosso bloquinho E o que eu posso fazer Para vocês Eu posso tirar uma foto Dessa aqui Essa aqui é uma carta Que aparece Que vem no jogo E ela te diz O que vai pontuar No final do jogo Então a gente vai Vai se ajudando aqui A primeira coisa Que pontua São as somas Dos jogos jogados Certo? Jogados ou zerados Jogados Então é o seguinte A gente tem 16 marcadores E tu vê quantos que sobraram No caso do meu Sobraram 5 Então eu joguei 11 Então o 11 Opa, fiz 12 pontos Deixa eu botar aqui A Mai Edu E o Flávio Então fiz aqui 12 pontos De jogos jogados Flávio Eu 10 10 10 10 10 pontos A Mai Jogou 9 8 pontos Aí ó A gente já começou Na frente dela Já vamos lá Agora quem mais jogou jogos No caso eu fui o que mais joguei Sobrou menos coisa 8 pontinhos E quem mais tem cristais Eu Quantos tem aí? 7 7 Eu tenho 6 Fazer o que? Eu tenho 3 Então ela ganhou sozinha 8 pontos também Certo? Os passwords Não consegui fechar todos os meus Eu fechei em 2 Eu tenho 1 ponto 5 6 1 ponto 11 Muito bem Ai, eu acho que eu não vou ganhar Não, é só porque eu gosto de completar É tipo algo de figurinhas É Muito bem Agora as cartinhas de objetivos As conquistas 19 18 16 As conquistas é legal Porque é tipo uma corridinha Quem vai primeiro E agora sim jogos zerados Aí é só os zerados A gente vai começar pela Mai O que que tu zeraste aí? Tem 7 mais 9 Já deu 16 É o branco, né? Então 16 mais 4 20 Mais 5 25 26 Tu zerou isso aqui Sim, zerei Foi o primeiro que ela zerou Foi o primeiro que eu zerei Já deve esquecer 41 50 Ele tá dizendo que vai perder o jogo Olha, 52 53 Já era Não vou nem contar o resto Eu acho que é um de 53 Será? Viu? Jogos zerados Vale pontos Jogos zerados Eu sei, porque eu não gosto De deixar Parece que tá incompleto Entendeu? Se eu deixo pra trás Tem que zerar Não vamos comentar De deixar os jogos Não dele, tá? Seguindo, seguindo Eu tenho aqui em casa Eu tenho um de 7 E um de Cadê a pontuação dele? 3 Então tem 10 pontos aqui em casa Zerado 10 15 16 18 20 Eu cheguei na casa dos 20 Pelo menos Tem parelho, né? Acho que eu não perdi Tem parelho, né? Acho que eu não perdi Super parelho Quem é que tava chorando agora? Quem é que tava chorando? Super parelho Flávia Eu tenho 7 aqui Não, não, não Vou tirar o 7 aqui 7 Flávia Rosa, né? 11 16 17 18 26 26 26 pontos Chorando Aqui é a disputa do segundo lugar Com certeza Acho que a gente perdeu a segunda Vamos ver, vamos ver Eu acredito Eu ganhei o jogo Porque eu tô fazendo filmar Tô emocionada 16 Mais 11 37 47 Mais 9 56 Mais 53 100 E 9 pontos Tá bom, eu não vou me empolgar tanto Mas é meu recorde, gente Eu falei que eu tinha gostado Eu até mandei uma mensagem pro Mandou Ela mandou um áudio pro Patrick Pro criador do jogo Jogo muito bom Excelente Excelente Muito bem, eu fiz aqui 12 mais 8 E ela não gosta de jogar 40 É verdade 40, 56 62 Nossa, que vergonha Não sei se eu cheguei no 50 Tudo bem O Flávio fez 26 Mais 10 36 46 Mais 8 54 55 Sou humilde? Então Hoje nós vimos Quem é a boa do videogame Muito bem, cadê o troféu? Não tem troféu Ali ó Toma aqui ó Toma aqui ó Toma aqui ó O Josh Leva o jogo Eu levo o jogo de presente De brinde Vou colocar na minha estante Ela já está na verdade Já tá na tua estante Mas aí já tá Então Esse aí foi a nossa gameplay Do bom do videogame Espero que vocês tenham curtido A gente tentou ser Bem rápido Ficou extremamente disparelho Não é assim Eu mostro os bloquinhos Bloquinho pra vocês Não é assim Tá Não é assim É pra Maia aparecer mais nos vídeos É por isso? Claro Com certeza Ela gostou de gravar Porque a gente tá aqui Preocupado se tá aparecendo na câmera e tal E ela não Ela tá querendo só dar pau na gente Não, mas falando sério É muito bom É um jogo assim leve, né? É leve, leve Ele assusta um pouco Porque tem um monte de coisa E tu não sabe o que tu vai pensar primeiro Certo? Então nas primeiras partidas Como ele tem várias formas de pontuar Nas primeiras partidas Você fica meio perdido mesmo Poxa, o que eu vou fazer agora? Tem um monte de ação disponível ali Eu não sei o que eu vou fazer Eu vou pegar dinheiro Eu vou focar em ganhar presente Pegar revista Né, ô filha do dono da banca? Enfim Flávio Quantas partidas você já tem de bom no videogame E quantas tu já ganhou? Duas e meia E eu ganhei meia Boa, boa, boa Mas é bom jogo, né Flávio? Hã? Tu gosta? Não, é bom, é bom Ainda tô pegando A Ketia Mai a gente jogou umas dez vezes Então... Sim É que aqui em casa é assim Eu não sei vocês Mas aqui em casa Quando chega um jogo Que eu gosto A gente joga, joga, joga A gente esgota o jogo A gente esgota o jogo Muitas vezes o mesmo Muitas vezes Muitas vezes Eu adoro Mas o jogo é muito bom É super fluido Então... Recomendo Super recomendo Muito bem Se curtiu esse vídeo Não esquece de se inscrever no canal Se não é inscrito ainda Obrigado por ter acompanhado até aqui Deixe seu comentário aqui Se você vai querer ver uma gameplay do Beaver Creek Ou do Passa-Palavras Né, por que não? E te convidamos mais uma vez A dar uma olhada no catarse Do bom do videogame Né E cogitar apoiar o jogo Se curtiu também A gente vai ficando por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, gente É, meu recorde era 5'3 3'3, 2'3, 2'3, 9'3 Eu acabei com você Eu vou ver uma semana E eu acabei com duas vezes Adorei Vou até parar de gravar Eu mostrei lá que eu tô ótima Tá acabando. Tá acabando.